Olá gente, era bem vindos a mais um dia no vlog. Hoje é terça-feira da tarde, acabei de almoçar e eu não iniciei o vlog de manhã porque estava muito mal disposta, com muita dor de cabeça, pois tenho ficado enjoada quando fico com dor de cabeça. Enfim, mil e umas coisas, então eu tive a tentar recuperar, ao menos consegui, são duas ou menos um quarto e eu já estou bem mais disposta. Contudo, gente, eu só vos disse no último vlog que essa é uma semana mais cheia, com mais coisas para fazer, uma vez que estava com o trabalho praticamente mais ocupado, estava-se condensado, tinha umas quantas coisas para fazer e tinha que começar a preparar as coisas para umas feiras, porque o facto desse acampismo envolve muita preparação, vão muitas coisas, não é só fazer uma mala de roupa, não, existem todas aquelas coisas que eu já vos partilhei de cozinha, de casa de banho, etc, e já para não falar que temos coisas para fazer em casa, portanto. Eu acho que vos quero dizer, não sei ao certo, o nosso laboratório está a pingar, a bazar água, portanto, tem que vir cá o chileiro, já se falou a semana passada com o senhorio, e em princípio ele vem esta sexta-feira, portanto, quinta-feira é de feriado, mas o meu namorado marcou um jantar com os colegas, ou seja, eu vou perder tarde e praticamente início de noite nisso, e depois eu vou a trabalhar na sexta, e ele tentava muitas horas, ontem à noite ele foi trabalhar à noite, hoje vai trabalhar à noite, amanhã não vai porque, pronto, felizmente, mas também acaba mais tarde o trabalho, ou seja, todas estas coisas mais de preparação de férias, está a requerir um pouco sobre mim, e para jogar à festa, ontem o meu carro deu sinais de alerta, portanto, ele está doente, e doente que não sei se vai safar, portanto, eu vou levá-lo hoje para trabalhar, porque obviamente eu tenho que trabalhar, infelizmente aqui, temos vistas muito bonitas, e não sei o quê, mas o facto de não haver transportes públicos, supomos, é muito, pronto, é uma realidade, portanto, aqui para se deslocar de um lado para o outro é muito complicado, e a Candy está enchendo na mesa, Candy Maria, deixa a minha mochila, portanto, vou arristar, o carro está assim, há uns tantos problemas, mas pronto, vou tentar ir devagar, o caminho vai ser muito, muito longe, também não há grandes subidas, nem grandes descidas, porque eu vou por esse lado, porque se fosse por aquele lado, tinha subidas e descidas, e assim vou para este lado, o que é que eu costumei, e é mais reto, mas eu até devia ir para o médico, só que não se encontrou o mecânico, e lá está, tenho que ir trabalhar de alguma forma hoje e amanhã, portanto, o que é que está aqui planeado? Agora, vou trabalhar, se tudo correr bem e o carro não me ficar parado, porque é que chamam a revoques, volto para casa, vou fazer a depilação e começar a arrumar, porque o que é que se passou com a depilação? Bem, outra coisa, eu era pirâmina esteticista, depois, no entanto, ela fez-me um jeito em alterar-me, porque eu tive dinheiro, tenho que ir trabalhar amanhã à tarde, já não dava no horário que eu tinha marcado, mas ela estava grávida, final de tempo era para ter a menina para a semana, e disseram a uma consulta de sexta-feira passada, que até lá esta semana, ela não respondeu às minhas mensagens, ela até que mandou, e portanto, ela deixou de me responder o que eu suponho que esteja, e obviamente que uma pessoa tem que ser educada, e eu não mando mais nada, aliás, quando ela me disse que isso iria acontecer, portanto, queríamos ter que antecipar a minha marcação, tentar arranjar um espaço para ela e ter a criança, a primeira coisa que eu disse foi, se não for possível, não faz mal, porque isto é uma época que nós temos que ser empáticos, e colocarmos no lugar do outro, e se estivesse no lugar dela, obviamente, essa semana eu acho que não trabalharia, porque lá está, é sempre uma incerteza, se bem mais tarde, tinha as coisas para parar, ela estava a tentar levar mesmo até ao final, porque lá estava no trabalho, um bocado como o meu, e como o levou umas pessoas, quando dependemos nós próprios não é assim tão fácil, e depois ela tem os clientes, já vai ter que ter aquela paragem, recuperação dela, obviamente, e pronto, e ela estava a tentar levar ao máximo, portanto, isso alterou, portanto, eu vou ter que vir fazer a depilação, tenho roupas para amanhã, roupas para estender, coisas para ajeitar, ajeitar para fazer, porque vai para a noite, portanto, para hoje é isso, e nós amanhã voltamos a falar, mas deixem-me sorte, e que o carro não fique pequenininho, eu levo a água, porque ele está a perder a água, portanto, é isso, até já. Olá, gente, então, algumas horas passaram, eu consegui trabalhar e ir no carro, sem qualquer tipo de problema, felizmente, mesmo a água, o deitei um bocadinho, mas não fez grande alteração, porque eu não faço ideia o que é que se esteja a passar, mas como o meu pai também viu e tudo, combinamos mesmo de eu tentar levar isto para os últimos trabalhos, e depois o valor mecânico, porque vêm as férias, eu fico de férias, não preciso tanto dele, aliás, eu quando fico de férias, e o baio está de férias, eu ando com o baio, portanto, não se usa assim tanto o carro, mas pronto, entretanto, cheguei a casa, e como vos disse, são os planos, fiz a depilação, e gente, que complicação, complicação, eu normalmente faço sempre a perna em casa, e quando não vou, tipo, mensalmente, dá um jeitinho sempre a virir, eu não sei o quê, mas hoje, e tendo em conta é que eu estava a espera mesmo de ir, e é férias, portanto, envolve todo um outro processo, que é, tem que ser mais afincado do que quando não é perito de férias, portanto, quando não é para estarmos de biquíni, tipo, uma semana, ou o que for, pelo menos eu falo por mim, não sei se vocês são iguais, portanto, eu quando é uma piscina ou assim, mas é uma coisa só, é um bocadinho, mas mesmo assim já fala alguma diferença, mas então, fiz a depilação como consegui acer, eu tenho a maquinazinha, que já vos mostrei que há tempos, que é tipo de rolinho que passa, e consegui fazer a maior parte, houve aqui algumas partes da axila que eu não consegui, porque primeiro, em mim próprio é extremamente difícil, e segundo, eu tenho o pelo um bocado grosso, portanto, é chato, e também houve um outro sítio da virilha, que não ficou como eu gosto, mas isso pode dar-se um jeito com outros métodos, vamos assim dizer, a coixa, eu não fiz, e mesmo assim, gente, eu gastei tipo, quem me assustou-se, eu gastei tipo, sei lá, duas horas a fazer depilação, porque a coixa é tipo, fraço interior, mas, e tipo, meia perna, eu vou-vos explicar, então, na coixa, o que eu faço, é, faço até aqui, e depois tirei esta zona daqui, mais da virilha, não é? Então ficou este espaço, porque o pé está pequenino, eu normalmente essa zona não costumo fazer, mas então, quando for sexta-feira, provavelmente, eu passo a gileta, eu passo a maquinazinha, portanto, vai ficar tudo em pé, mesmo no resto do corpo, porque dá sempre jeito, e é isso, deixem-me comentar, se vocês têm problemas com isso, ou se não, se têm depilação definitiva, se também perdem o mesmo tempo, ou se fazem tudo no esteticismo, o que teria sido muito mais prático, mesmo se eu fizesse ouvir direto, fila no esteticismo, mas como eles sabem, o que é aquilo por menor, mas então, agora a pessoa, e para não me lembrar muito neste vlog, tenho roupa para apanhar, porque eu perdi a tarde, só fazendo depilação, antes de jantar, porque vai ter que trabalhar, são oito e meia, tenho que estudar mais chefe, tenho alguma roupa para apanhar, aqui, alguma reciclagem para tratar, e tenho louça para limpar, chão para barrer, e roupa para durar, portanto, eu vou estudar agora sim, no fim de dia, com muito trabalho, mas não problema, não tem que ser, mas sinto-me muito mais leve, portanto, quem aí também se sente assim, agora provavelmente falamos, amanhã, beijinho e... Alô gente, então estou aqui no quarto, vou partar um bocadinho com vocês, nem era para vos dizer nada, que já vos tinha dado um beijinho, mas pronto, vou vos dizer mais umas coisas, que é a endita quietinha, que tu muito gostas de fazer as negras, mas então, eu não estou a preparar as mesmas coisas, porque como são muitas coisas, como é que pegamos-me num pontinho, e ir colocando, e ainda faltam aqui algumas coisas, nem quero trazer uma mala, portanto, e se eu tenho que fazer quinta, e sexta-feira, obviamente tem que ficar feito na sexta, mas já tenho aqui umas quantas coisas, que vos vamos... Então gente, estão aqui as coisitas, tem ali algumas coisas para as vagas da piscina, toalhões, toalha, já comecei a separar, algumas roupas de praia, algumas coisas já de cozinha, que já estão aqui colocadas, aqui já tenho o meu kit de maquilhagem feito, algumas coisas de banho, que ainda faltam separar, não é necessário do banho e da minha, mas para já está tudo aqui, coloquei aqui produtos SOS, e coisas de maquilhagem, portanto, está tudo a ficar mais ou menos orientado, eu vou colocando orientantes, ou seja, vou tirando as coisas, que vejo que são necessárias para aqui, e estou a separar, para depois quinta ou sexta-feira, começar a pegar na minha lista, começar a colocar tudo diatinho, mesmo colocar em malas, porque para já está tudo pousado, mas também quero arranjar mais umas caixas, que é para colocar as toalhas, essas coisas vai assim em caixas, não bem em malas, porque nós não temos assim tantas malas, mas pronto, já está tudo a ficar mais ou menos orientado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô gente, bom dia, está quase a ser tarde, porque já rolando um meio dia menos pouco, vou ali que me queriam fazer o almoço, mas então, venho-vos dizer, eu desapareci a partir de quarta, basicamente eu fui trabalhar com o que vos disse, ia trabalhar até às sete, acho que já falei disso, então saí às sete na quarta-feira, depois fui para casa, tomei um doxinho rápido, jantei com um beijo e a minha irmã, depois fui com um beijo às festas que eram na minha terra, e eu não tinha ido, porque assim, eu não aprecio muito ir a ver os cantores, ou assim, e para ver a festa em si, basta uma vez, portanto, eu aproveitei e como gosto de ver as marchas, fui só na quarta-feira, que eram as marchas, e portanto, vimos as marchas, depois viemos para casa, e assim, e basicamente chegámos à quinta, na quinta-feira de manhã, o beijo pôs-se a pé, mais ou menos cedo, porque queria aspirar o carro, como nós vamos de férias, ele queria fazer isso, lavar não era necessário, porque nós vamos para a parte de campismo, então isso vai ficar tudo sujo, mas por dentro ele aspirou o carro, e enquanto isso, eu estive a dar uma arrumação, assim, mais superficial, também no quarto, superficial, salvo seja, ficou uma falta a mudar os lençóis, que mudei hoje, portanto, arrumei isso, a gente até essas coisas, depois fomos, tomamos um pequeno almoço, comprámos algumas coisas, estávamos a necessitar, assim, mais de comida para levar, portanto, para o parque, tipo, bolachas para levarmos para o lanchinho da manhã, ou da tarde, ou um bolinho para o pequeno almoço, pronto, essas coisas assim, que estavam ainda em falta, a polpa de tomate, essas coisas para nós levarmos, e depois, almoçámos nos meus pais, da parte de tarde, logo ao início da tarde, verificámos se a tenda estava em condições, porque, por exemplo, ano passado, quando nós verificámos, um daqueles arames, que dão forma à tenda, estava com o elástico cortado, portanto, ter sido mantido fechado, começou a rasgar, e o elástico estava rasgado, tivemos que arranjar lá uma estratégia, para tentar compor, o que é muito chato, porque eu nunca vi esses arames à venda em separado, e devia haver, porque assim, a tenda é um investimento, eu acho que a nossa foi para 80 euros, e portanto, não é assim um valor, que estejamos à vontade, para dar, a qualquer altura, porque, um coiso se rompeu, a nossa tenda ainda é recente, ela deve ter para 4 anos, portanto, não se justifica, e um dos anos, nós nem sequer acampámos, porque foi quando fomos a Londres, portanto, pronto, é assim, então verificámos, estava tudo em condições, voltámos para cima, começámos a separar algumas roupas de vete, íamos a lavar as arcas, pronto, arrumar as compras que tínhamos feito, ver uma outra e outra coisa, porque depois, a meia da tarde, portanto, por volta das 5, nós tínhamos de casa, e queríamos ter um jantar, com os amigos habituais, os que têm a menina, e pronto, e fomos para lá, e estivemos lá, até por volta das 10 menos pouco, que foi quando voltámos para casa, vimos a novela, e fomos dormir, basicamente foi isso, hoje, então, eu tenho as coisas, estou quase todas para preparar, o beijão me disse mais ou menos, aquilo que quer, tenho aqui roupa para engumar, alguma roupa está lá fora, que está acabado de secar, para se levar, e portanto, eu tenho todas estas coisas, para começar a preparar, mas vou fazer só de tarde, por volta das 3 horas, porque eu vou agora cozinhar, e depois tenho a cozinha para arrumar, porque sim, a pessoa gosta sempre de, por mais que hoje, por exemplo, seja a 6 da férias, e fosse tido arrumar, mesmo quando vou de férias, e cada vez é para meio da semana, eu gosto sempre de deixar a casa, minimamente organizada, até porque, ela como ficar amanhã, ela vai ficar, porque a Candy, obviamente, não vai ficar sozinha aqui uma semana, então, como eu já vos tinha dito, eu e os meus pais, e a minha mãe, tentávamos sempre reversar, ora para eles ficarem com a minha gata, ora para eu ficar com a Nina, tem a minha cadela, mas que basicamente é a cadela dos meus pais, apesar de ela estar, com a estrada com a minha, ela é a cadela do meu pai, basicamente, mas pronto, e já separei aqui algumas coisas para a Nina, portanto, tenho aqui, tenho ali friscas, que comprei, e tenho aqui já, dois brinquedinhos, porque ela vai ficar no meu quarto, porque a Candy tem um problema, ela foi criada aqui, portanto, ela está a botar de estar com pouca gente, e está a botar de estar fechada, portanto, ela em casa, a uma altura, ela ia fugindo, portanto, nós não podemos deixá-la lá fora, porque, pronto, não é animal, então, levo um brinquedinho, levo aqui outro brinquedinho, que é esse que, dos bichinhos sabem de, de brincar, é só que pondero ao rato, levo duas comidas úmidas, uma destas de geleia, e uma daquelas caixinhas, também, do Pingo's, a outra comidinha está aqui, vou agora despejar a caixa de areia dela, para devolver aqui ao sítio da sala, e separar também areia, para levar para lá em baixo, a ter um sujeito, agora, já tem o paninho, que ela costuma ter cá em casa, portanto, basicamente é isso, está tudo ajeitado, nós agora falamos, novamente, de longa tarde, porque eu pretendo terminar o vlog, hoje, de modo a que me permita, ainda conseguir editar, portanto, tentar fazer isso, para subir também para o YouTube, para vos livrar, na próxima semana, porque nas férias, fico sempre um bocadinho off, além de ser mais complicado, para tratar dessas coisas, portanto, assim, vocês têm o mesmo vídeo para a semana, por isso, é isso gente, até já. Então gente, só para vocês mostrar, eu depois que já vou mostrar, vou usar necessário, mas então, eu comprei, este produtinho aqui, que é o meu, líquido das lentes, só que comprei a versão mini, não sai barato, mas, eu queria levar uma coisa mais pequenina, e os meus frases, que já estão realmente, as caldeirinhas, então assim, também já fico com frases, pequeno para depois, e ele é o Iwer, não sei dizer isto, Multiclean Plus, e é de 60 ml, e custou 4,90 ml, portanto, é isso, ou então, estou a fazer o almoçinho, e é isso. Bem gente, então, vou-vos mostrar o que eu tenho aqui, na minha necessário, que vou levar, e vou terminar o vlog depois, porque, como eu disse, ainda quero tratar dele hoje, e agora que isto já está a abrandar, vou tentar tratar, porque ainda está para passar cá, o canalizador, o... por causa de um problema, que temos ali no lavatório, e depois à noite, eu não sei se vai para aí, vir jantar ou não, em princípio, ele nem vai jantar, porque vai ficar a trabalhar, até mais tarde, como eu vos disse, e então, eu vou depois jantar, e aproveitar depois de jantar, ou antes de jantar, provavelmente, e fritar alguns rioçóis, e assim, algumas coisas dessas, para levarmos amanhã, para o almoço, e portanto, depois, quero mesmo ter o vlog já prontinho, para não me ter que chatear. Então, o que é que eu tenho? Aqui neste feixe, a minha necessária é super grande, esta que eu uso assim, para campir, ela não é assim muito bonita, mas é muito prática, e tenho este feixe aqui, que em cima eu tenho, então, a minha escova de cabelo, um pente, escova não, um pente destes, um pente mais pequeno, tenho um totó, tenho algumas trabeções, e tenho também, penso, uma gave, e uma molinha, com alguns elásticos, transparentes, portanto, basicamente, é para, o que for preciso para cabelo, está aqui. Depois, aqui dentro, vou resumirar, então, o que eu tenho. Portanto, eu tenho, uma toalhinha destas, uma, toalhete, que é para fazer de rosto, para eu limpar, quando for, lá a casa de banho, tenho este, necessário, que tem aqui, o meu kit, de lentes, portanto, eu tenho o líquido, o fresquinho, e, caso aconteça alguma coisa, as lentes que eu tenho, tenho umas lentes, de reserva, tão novas, eu só as coloco, no início do mês, e, obviamente, já estamos a meio, mas é mesmo, por causa de se acontecer, alguma coisa, alguma lente, eu tenho que colocar. Depois, tenho, então, produtos assim, tenho o desodorizante, normal, tenho aqui, este sabonete, tenho lenços, porque, às vezes, pode não haver papel higiênico, e assim, portanto, tanto com lenços, amaciador, a minha pasta de dentes, e a minha escova de dentes, que são destas, assim, mais pequeninas, tenho o creme corporal, um shampoo, um gel de banho, e uma espuma de cabelo, portanto, destas coisas, assim, de higiene, é isto que eu levo. O creme, em si, mais pequenino, mas tem creme aqui, suficiente para aplicar no final, do banho, não é? Depois, tenho aqui, uma caixinha, com alguma disuteria, tenho uma máscara facial, destas que eu comprei, no, 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 que é destas, afetar-san, nunca testei, mas vou levar, para fazer uma vez, tenho uma lâmina, que não pode faltar, e depois, tenho esta necessaire, que tem, alguns produtos mais SOS, tem um creme, tem um protetor-se lá, para eu chegar ao posto, antes de aplicar um clínico corretor, ou assim, tenho Biafine, tenho os meus produtos desmaquilhantes, que já vos tinha mostrado, aqui, e tenho, portanto, o Benurão, remédio para a azia, tenho o meu perfume, portanto, são assim, uma mistura de produtos SOS, com uma outra coisinha, está cá, e depois, tenho a minha necessairezinha, então, de maquilhagem, aqui, e o que é que eu tenho, na minha necessairezinha de maquilhagem, deixa-me arrumar isto, já vos mando, então, aqui na necessairezinha de beleza, vamos lá ver, eu tenho, uma máscara, vou levar esta aqui, que é para o lavador de Essence, não é assim, muito boa, mas pronto, é que tenho, vou levar um pincel, que tem, então, para bronze, e tem para pó, e vou levar um outro pincel, só vou levar dois pincéis, super básicos, gente, que é para esfumar, porque assim, eu vou para o pincel, tudo, é só para maquilhar, um bocadinho à noite, quando for sair, depois, tenho também, uma esponjinha para a base, tenho o meu creme hidratante, que eu comprei, um novo, e coloquei nesta embalagem, que é um bocadinho mais pequenino, tenho aqui um creme hidratante, tenho um batom, um lápis de boca, dois na realidade, dois lápis de boca, um vermelho e um acastanhado, um lápis para a sobrancelha, esta é, portanto, a colota com vouvar, que tem bronze, tem sombras, tem tudo bozal daqui, portanto, ela é assim, e tem, portanto, tem blush, tem bronzer, tem aqui as sombras, tem um pincelito até ao outro, tem lápis de boca, lápis de olho, máscara, não deve ter grande coisa, mas tem, portanto, isto é o que vai assim, para dar aqueles retoques, tenho um pó, vou levar este aqui, que está, nunca mais acaba, para ser sincera, vou levar este correto, aquele que eu uso mais, tipo, para a praia, ou para a piscina, ou assim, de manhã, cheio creme, cheio do protetor solar, um bocadinho de correto, estou para tapar um bocadinho a olheira, um bocadinho de máscara, um bocadinho de iluminador, que tem aqui um iluminador de stick, e gloss, e portanto, tá andando, portanto, o gloss também, o iluminador, tenho este eyeliner, caso a pretenda, batom de ciro, e a minha base, que vou levar, esta aqui, que é o meu tom, de momento, e é isto gente, portanto, são estes, ah, e o Curvex, porque, eu vou chegar pouco rima, porque ele acaba, de bazar um bocadinho, é por marcar, por na piscina, e mesmo sendo à prova d'água, e assim, com o Curvex, sempre curva um bocadinho, fica melhor, mas é isto gente, portanto, eu espero que vocês tenham gostado, deste vlog, de preparativos, basicamente, para as férias, e nós vemos-nos no próximo, fiquem bem, um grande beijo, e, Tchau, 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 Tchau,